Bem-vindos à Casa das Ciências. Vamos fazer uma curta apresentação desta casa, que é um portal de apoio ao ensino das ciências em Portugal e em países de expressão portuguesa. As principais valências da Casa das Ciências são os recursos educativos digitais, a Wikiciências, o Banco de Imagens Educativas, a Revista de Ciência Elementar, as edições Ciência para Todos e o projeto Experimento de Ciência, formação para professores e alunos de primeiro ciclo. A principal componente da Casa das Ciências é o seu portal, disponível na web, que recebe atualmente perto de meio milhão de visitas mensais. Todos os materiais publicados são prévio e obrigatoriamente validados, em avaliação por pares, sob a coordenação da Comissão Editorial, composta por professores das Universidades do Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa. Inicialmente financiada pela Fundação Carlos Gulbenkian, a Casa das Ciências passou a ser financiada estruturalmente a partir de 2017 pela Edulog Fundação Belmiro de Azevedo. O portal da Casa das Ciências está indicado neste slide. Os recursos digitais para professores constam de 2.000 recursos educativos que qualquer pessoa interessada em ciência poderá descarregar livremente para apoiar as matérias lecionadas em sala de aula. Podem descarregar documentos digitais, powerpoints, vídeos e animações, atividades experimentais e simulações interativas. A Wikiciências apresenta um visual simples, mas contém uma quantidade considerável de documentos dedicados a conceitos de ciência, todos eles redigidos com um elevado rigor científico e didático. Neste espaço de consulta não só é possível navegar facilmente pelas áreas de interesse, como também descarregar PDFs, imprimir e entre outras ações. O banco de imagens contém centenas de imagens que poderão utilizar em ambiente educativo e que estão organizadas pelas principais áreas científicas, como astronomia, biologia, física e geologia, informática e ciência de computadores, introdução às ciências, matemática e estatística e ainda química. A Casa das Ciências distingue anualmente o professor do ano e ainda os melhores recursos educativos e as melhores imagens submetidos pelos seus membros ao portal. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se numa instituição este ano, por exemplo, no Colégio EFANOR, no próximo dia 10 de dezembro. A Revista de Ciência Elementar, que vai já na sua nona edição, é uma revista de periodicidade trimestral, disponível em suporte digital e em suporte impresso, apresenta uma multiplicidade de temas atuais e de grande interesse para a comunidade científica, dirige-se a todos os quantos se interessam pela ciência, nomeadamente professores de ensino básico e secundário, mas também de ensino palio-técnico e superior. Podem descarregar a revista em PDF ou em EPUB através do portal da Casa das Ciências. O Experimento das Ciências é um projeto cujo objetivo é elevar a componente experimental à sala de aula. Trata-se de um programa de apoio ao ensino experimental e integrado das ciências, dirigido ao primeiro ciclo de ensino básico, onde os professores são incentivados em desenvolver novas atividades experimentais autonomamente com os seus alunos. Está atualmente em funcionamento e em fase de expansão por o primeiro ciclo. Anualmente, a Casa das Ciências realiza um grande encontro dual para toda a comunidade educativa. Orientado para a formação dos professores nas diversas áreas científicas, focalizados em temáticas próprias para cada área, estes encontros envolvem cerca de 16 a 25 horas de formação específica, acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Os encontros realizados têm contado em média com cerca de mil participantes. Para além destes encontros, a Casa das Ciências promove encontros mais setoriais, mais especializados e de menor dimensão, o próximo dos quais realizar-se-á em extremos sujeitos, portanto, sob o tema sustentabilidade. Novos projetos para a Casa das Ciências. A linha editorial da Casa das Ciências, intitulada Ciência para Todos, dedicada a temas da ciência atual, tratados com especial cuidado na justificação da linguagem científica, escritos por quem faz ciência, tornando-a acessível a um público alargado. O alargamento do projeto experimento de ciência aos segundo e terceiros ciclos de ensino básico. O experimento da matemática e estatística, projeto para os diversos ciclos de ensino básico. E, finalmente, a loja da Casa das Ciências, cujo endereço está aqui. Ainda novos projetos em curso, ciência e arte, interação entre as várias áreas científicas e artísticas, como sejam a música, a pintura, a escultura, a literatura e o cinema, ao longo da história da humanidade. Ciência para pais e avós, intervenção nas comunidades escolares, no seu contexto socioeconómico, e a pergunta-chave é como a ciência intervém no cotidiano das pessoas. Ciência futuro. Como a ciência poderá ajudar a construir novos paradigmas de organização socioeconómica, que se traduzam numa melhoria da qualidade de vida e no combate às desigualdades à escala global? E, finalmente, o alargamento da ação da Casa das Ciências de países de expressão lusófona, sobretudo os países PALOP, através de protocolos de cooperação. Deixo aqui os contactos da Casa das Ciências e desejo que todos visitem o nosso portal e façam uso dos materiais disponíveis, livremente disponíveis, e que sejam muito úteis nas vossas atividades educativas, escolares ou outras. Muito obrigado.